Fala pessoal, aqui é o Chaps, e sejam bem-vindos a mais Metroid Fusion, e hoje... O que vamos fazer hoje, você deve estar se perguntando. Nem eu sei, porque faz tempo que eu não jogo isso aqui, então nem sei onde eu tô. Onde eu tô mesmo? Setor... 3. Acho que eu acabei de pegar alguma coisa. Ah, eu peguei acho que os mísseis mais fortões, exatamente. Peguei os mísseis mais fortões. Ok. Então a gente tem que voltar aqui. Opa, isso aqui não estava aqui antes. E isso aqui também não estava aqui antes. E isso aqui não acontecia antes, não é mesmo? Uhum. Bom, antes de qualquer coisa, vamos pra onde a gente pode ir, não é mesmo? Então pra onde pode ir é uma sala de estalvamento. Uma sala de recarga. Ok. Temos 115 mísseis. Beleza. E temos uma... Temos isso. Olhar. 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 Mais um míssel e agora a gente descobre que a gente pode destruir isso aqui. Beleza, com mais um míssel aleatório. Aliás, eu nem perguntei se vocês estão bem. Vocês estão bem? Eu estou bem. Eu acabei de comer um chocolate com pimenta. A qual a pimenta ardeu minha boquinha. Isso foi esquisito de dizer, mas tudo bem. Mas é, estou com a garganta meio... Por causa disso. Eu tomei um pouquinho de água. Dizem que... Ah, depois que você come alguma coisa ardida, né? Que pimenta, você não pode tomar água. Você tem que tomar, tipo, leite. Eu acho. Ou algo do tipo. Alguém disse isso em algum momento. Mas é, teve um tremor que levou a gente pra cá. Mas é, tipo, eu acho que era isso. Oi? Oi? E aí, meu amigo? Você está bem? Eu estou te vendo no cantinho aqui, ó. Estou te vendo nesse cantinho aqui, ó. Ele está aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Oi, amigo. Você está bem, amigo? Ok. Oi, amigo. Oi, amigo. O Celso. Tá? Você é desses, então, né? Ok. Tome. Tomou-lhe duas. O que isso faz? Isso faz foguinho. Ui. Leve esses foguinhos que me acertam. Ai. Tá. Leve esses foguinhos que me acertam e não são legais. Ok. Isso não é legal. Então, vamos começar. Ok. Ah, sério que ele ficou numa posição desse jeito? Ruim. Tá. Vem, Fih. Vem, Fih. Deixa eu te... Ele vai atacar outro. Outro bichinho. Outro bichinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí. Vem pra cá, Fih. Um. Dois. Três. É três. É quatro. Para quieto. Ah, qual é? Eu não consegui acertar um dele. De novo. Acho que se eu ficar no... Aí. Se eu ficar no meio... Nossa, eu tô fazendo tudo errado aqui, né? Pega no... Begulho. Obrigado. Ah, qual é? Sério? Sério? Para. Para. Tá. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Para quieto. Tu, tu. Acho que se eu ficar no meio eu não tomo dano. Não tomo dano. Ótimo. Vamos saber. Vou ficar exatamente na bolinha. Vamos saber. Vamos saber. Achei o pixel crocante. Nossa, isso aqui era mais fácil do que eu esperava. Uau. E aí é só jogar... Nossa. Isso aqui se tornou muito fácil agora. Parabéns. Uau. Era só isso. E eu bugando feito um bocó. Basicamente. Era só fazer isso. Eu macetei o chefe. Aí. Eu disse que eu macetei o chefe quando eu apanho. Eu não fiquei na posição certa. Acabei no meio. Ok. E aí, amigo? Você tá correndo que nem... Ô, amigo. Para. Para de pular. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. E aí, parceiro. O que você vai fazer? E lá foi ele. Uh, uh, uh. Isso quase me acertou na cabeça. Ok. Ok. Acho que foi bom. Acho que agora eu poderia ter pego aquele negócio que eu já peguei antes, né? Ou agora eu não conseguia pegar nunca mais. Eu acho que era mais isso, hein? Agora eu não tenho mais acesso nenhum àquele... Tinha o quê? Um itenque aqui? Acho que tinha um itenque aqui. Vamos subir. E aí, beleza? O que tem aqui? Ah, eu lembro dessa sala. Ok. Eu lembro dessa sala. Eu lembro de você. Eu lembro de você. Eu lembro que tem coisas aqui para cima. Você. Tem coisa aqui para cima. Você. Tem coisa aí para baixo? Parece tão coisável aqui. Ah, sai, fi. Sai, fi. Tá, eu lembro dessa sala. Levemente. Tem que fazer um... Um overnight muito joio aqui. Se eu não me engano é aqui em diagonal, por sinal. Yep. Tem outro para cá? Oi. Oh, screw attack. Ok. E aqui é... Speed booster. Exatamente. Eu tenho que dar um jeito. Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é ali, ó. Eles fazem de um jeito que eu acho que é aqui, ó. Ok. Eu não sei que parte que travou. Mas deu uma leve travada. Eu não sei. Eu espero que eu não tenha perdido muita coisa. Eu espero muito. A travada me ajudou. A travada fez parte do plano. Muito bem. E aqui temos... Nada. Tá, então tem um speed booster ali que eu não vou conseguir acessar no momento. Eu acho que era só isso que eu tinha em mente. Eu não queria ter caído aqui. Literalmente não queria ter caído aqui. Literalmente não queria ter caído aqui porque eu não sei se tem coisa aqui pra cima. Pra cima. Tem coisa aqui pra cima. Não, não tem coisa aqui pra cima. Ok. Foi bom eu ter verificado. Vai. Foi bom eu ter verificado. E aqui? Quer só explodir? Deixa eu explodir. Com licença, senhor. Aqui tem uma coisinha que às vezes me pegava disso. Previdido. Que era isso aqui. Exatamente. Pegava esse previdido. Porque a gente não imagina que tem isso aqui. Escondido. Ok. Acerto o pulo. Obrigada. Acerto o pulo. Obrigada. Acerto o pulo. Obrigada. Acerto o pulo. Obrigada. Mais um item. Lindo e maravilhoso. Muito bem. Por enquanto estamos bem. Ai, aqui deve ser coisado de novo. Olá. Ah, estamos aqui. E aí? Tudo bem? Eu vejo coisas que eu deveria ter feito ali. Não foram feitas. Isso aqui tá explodível? Não. Tem uma porta verde ali. Que eu não acessei por algum motivo. E eu tava ali, né? Ah, porque ela quebrou, né? Ou não? Por que eu não acessei aquela porta verde? Ela tava, acho que, destruída. Acho que eu não tinha acesso por ela por algum motivo. Eu simplesmente não entrei naquela porta. Eu não sei o que aconteceu ali. Ou ela é quente. Pode ser que seja quente. Bom, vamos voltar pra... Por coisa. Porque coisas aconteceram, né? Então... Oi. E aí, parceirinho? Obrigado. Ok. Obrigado. Vamos só. Numa boa. Numa boa. Com licença. Obrigado. Com licença. Obrigado. Recarrega. Por que não? Estamos aqui mesmo. Pode recarregar. Vamos salvar. Por que não? A gente enfrentou um chefe. Lindamente. Maravilhosamente. Se eu não me engano, a gente vai enfrentar outro chefe. Eu acho. E aí, Fih? O que aconteceu? Conta. Conta pra nós. Eu vi... Eu vi que você encontrou um traiçoeiro, robô de segurança. Você pode destruí-lo. Se encontrar de novo. Ok. Sua segurança é fundamental. Hã? Você não pode destruí-lo? Eu não sei. Eu perdi o assunto. Mas, sendo breve, as três níveis de segurança estão abertas. Então, os setores 5 e 6 estão abertos. Significa que esses setores provavelmente foram infiltrados por X. Eles são muito mais difíceis de deter do que eu pensávamos. O setor XR está abaixo de zero. Você ainda é sensível ao frio, pelo efeito colateral da vacina. Então, você terá um prejuízo se for colocar o pé lá dentro. Evite o setor 5 do momento. Mas, enquanto isso, o QG está trabalhando nos dados para ajustar sua roupa de temperatura extremas. Quando eu recebo as transições, você pode carregar seus dados. Mas, o X destruiu todas as salas de dados que você usou. Ok. Sua capacidade de análise já está crítica. Você terá que usar a sala de dados do habitat noturno. Setor 6. Knock. Vá ao setor 6 e acesse uma sala de navegação. Ok. Setor 6. Seu objetivo está claro. Sim, está. A gente vai agachar. Você é a única que pode fazer isso. E o X pode ser muito mais perigoso do que nós achávamos. Oh, não. Oh, não. Mais perigoso do que nós achávamos. Tipo, você já achava que era perigoso. Eu, pelo menos, já achava que estava perigoso. Então, está mais perigoso. Hã? Encomem? Somos suspeita de algo. Oh? Não. Eu acho... Bem. Vigie ela de perto. Afirmativo. Encerro. Encerro. Oh! Oh, amizade. Você está me dizendo que... É o setor 5 aqui. É o setor 5. Você está me dizendo que o robô está contra nós. Oh, meu Deus. Eu consigo fazer isso, né? Não, não consigo. Não consigo voltar mais lá para o main hall. Oh, meu Deus. Tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. É, isso aqui não faz nada. Está acontecendo com o robô lá. Entra no setor 5. Oxi. Ok, entra no setor NOC. E aí, beleza? Olha que belo setor. O que já disse? Que os dados da roupa climática estão prontos para baixar. Vá a uma sala de dados. Mas tem um problema. Os X do setor Sub-Zero Arc estão no setor 6 NOC. E eles... Eles foram modificados pelo frio. Se você absorver um, você será congelada por dentro. Isso pode parecer tática premeditada. Quando carregar os dados da roupa climática, você ficará fora de perigo. Até então, avance com extremo cuidado. A sala de dados NOC está aqui. Lembre-se, evite o X azul. Use seu raio para paralisá-los em vez de pegá-los. Seu objetivo está claro. Sim, senhor, senhor. A sala é muito escura. Vá com cautela. Então, teoricamente, essa sala seria escura. Se... Você estiver jogando em um Game Boy Advance. No caso, eu estou jogando em um Game Boy Advance. Né? Eu estou jogando em um Game Boy Advance. Então, essa sala vai estar um pouco mais clara. Porque o meu Game Boy Advance é um pouco mais moderno do que os Game Boy Advance que estavam... É... Isso aí. Entendeu? Então, é isso aí. Porque, por enquanto, eu acho que se não me engano, é só ir direto. Essa sala seria escura. Você está vendo que você... Parece que tem, tipo, um arquinho em volta da Samus, assim. Tipo, uma bolinha de luz. É porque no Game Boy, esse negócio já está muito mais escuro. Entendeu? Uh, eu acho que eu lembrava dessa. Esse... Acho que aqui é o caminho. Não, não é o caminho. Essa bolinha em volta dela, né? Estaria muito mais escura. Então... Seria muito mais escuro esse local. Eu diria. Mas como a gente está jogando... Opa! Tem outra passagem aqui. Um e-tank. Eu quero. Olhar. 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 Ah, como é que eu te pego? Como é que eu te pego? Como que eu te pego? Como que eu te pego? Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Só... Ah, deve ter uma outra passagem aqui em cima. É. Ok. Acho que... Era uma dica. Era uma dica. Agora é pra sair. Não sai daqui, né? Uhul. Nossa, esse aqui eu tinha perdido. Acho que da primeira vez eu não lembro desse. Anteriormente eu não lembrava desse aqui. Mas suspeitei que teria algo. Suspeitei desde o princípio. Ali estão os X's congelantes. A gente tem que simplesmente evitá-los. Passa reto. Dá uma tirinha neles. E passa reto. O que tem pra cá? Com muitos X's. Não, obrigado. Então nesses que tem o gelinho, a gente só... Passa reto. Passa reto. Passa reto. Dá um... Opa! Dá um... Dá um tirinho pra ele ficar paradinho no lugar. E é isso aí. E é isso aí. Pessoal. Opa! Ó, não. Acho que aqui não é pra ir agora, não. Sai. De perto de mim. Oi, amigo. Hã? Oi, amigo. Você não é amigo. Então, acho que... Ai! É, vocês viram em primeira mão o que acontece. Você tá andando. Eu acertei todo mundo. Meu Deus. Melhor, fui acertado por todos. No caso... O que você faz... O que você faz aqui? E... Nessa parte... Onde que eu tô? Tá, tem um save aqui. O que você faz nessa parte? Simplesmente sai correndo. Ignora todo mundo. Ignora. Só vai, só vai, só vai. Mas... Eu acho que eu vou concluir essa parte no... Eu concluo no próximo episódio? Tem que dar... Tem mais um S do Senna ali pra... Pra gente fazer. Acho que eu vou aproveitar esse save. E vou concluir. A gente fez um chefe. Talvez tenha outro chefe. Então a gente se vê no próximo episódio de... Metroid Fusion. Então obrigado... Muito obrigado por assistirem. Valeu e falows.